Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu trago um episódio do quadro Por Dentro da Composição. Bom pessoal, já tem um tempo que eu gostaria de falar sobre esse assunto aqui no canal, que é pra gente falar um pouquinho mais sobre aqueles componentes que estão super presentes aí nos nossos cosméticos e que a gente não sabe muito bem por que que eles existem, tá? O alfótero, que é o nosso tema de hoje, é um desses ativos. É aquele ativo que está presente em vários co-washes, em shampoos liberados pra low e pra no-pull e muita gente me pergunta pra que que ele serve, por que que ele está presente nas composições e hoje a gente vai falar sobre isso. Eu vou tentar trazer esse quadro uma vez por mês aqui no canal, tá? Se vocês gostarem, é claro, se vocês acharem interessante esse tipo de vídeo falando especificamente sobre um componente. Mas chega de papo e vamos aí falar sobre os alfóteros. Primeiro eu quero apresentar pra vocês a definição de alfótero que a gente encontra nos sites de química, um resuminho bem rápido sobre esse componente, tá? Falando tecnicamente, os alfóteros são agentes tensoativos que contêm em sua estrutura tanto o radical ácido inflamável como o básico. Esses compostos, quando em solução aquosa, exibem características aniônicas ou cationicas dependendo das condições de pH da solução. Os tensoativos alfóteros mais comuns incluem o N-alquil e o C-alquil-betaína e sultaína, como também álcool, amino, fosfatil e ácidos. Essa parte já explica bem o papel dos alfóteros dentro dos cosméticos dos produtos de cabelo, que é onde a gente vai focar aqui hoje, tá? Os alfóteros na composição, eles podem estar como agentes de limpeza ou como agentes condicionantes dependendo do ambiente onde ele se encontra, do pH onde ele se encontra, tá? Num condicionador comum, por exemplo, ou num creme de pentear, numa máscara, O alfótero, ele vai estar ali como agente condicionante, emoliente, ele não vai estar ali, de fato, pra assumir um papel de limpeza. Mas quando você encontra o alfótero em shampoos, em co-wash, em produtos de limpeza capilar, provavelmente o que ele tá fazendo ali é atuando como um agente de limpeza. Tá, Mires, mas agente de limpeza é proibido pras técnicas de no e low pool? Depende. Alguns agentes de limpeza que são considerados aí, a gente chama comumente de sulfatos, mas não são só os sulfatos que são proibidos pras técnicas de no e low pool, mas esses surfactantes muito fortes, eles são realmente retirados das técnicas. A gente não usa eles nas técnicas. Mas eles não são os únicos agentes de limpeza como opção aí no mercado pra esses cosméticos. Existem surfactantes leves, que são, que tem o poder de ter um suativo mais suave, que não vão agredir tanto o seu cabelo, né? E tem os anfóteros, que tem mais ou menos o mesmo papel. Eles são bem mais leves, bem mais suaves, e eles não vão doar uma agressão de limpeza no seu cabelo, ao ponto de ressecar, de espumar muito. Entenderam mais ou menos como funciona essa diferença? Então, eles são liberados, os anfóteros, eles são liberados pra no e pra low pool, porém, é bacana a gente falar sobre parcimônia, principalmente quando ele tá ali como um ativo de limpeza. Tudo em excesso, provavelmente, não vai ser interessante. Então, assim como os surfatos fortes, a gente também tem que cobrar da indústria que eles não taquem um monte de anfótero nos nossos produtos pra doar uma limpeza super potente que a gente não precisa, tá bom? Então, os anfóteros, eles basicamente são opções de agentes de limpeza mais suaves pro nosso cabelo, que não vão agredir tanto, dependendo da concentração que ele esteja dentro do produto, tá? Principalmente se ele estiver dentro de um co-wash ou de um shampoo low pool, que é onde a gente quer que ele esteja ainda com menos concentração. Usado da forma correta e se realmente o seu cabelo gosta de algum agente de limpeza, mesmo que suave, você vai ter um resultado excelente no seu cabelo. Os co-washes com anfóteros são os meus favoritos, porque eu tenho couro cabeludo oleoso e eles ajudam a controlar um pouco melhor a minha oleosidade sem me causar efeito rebote por excesso de limpeza e sem ressecar o meu cabelo, sem deixar o meu cabelo super limpo, cantando de limpeza, sabe? E eu costumo gostar muito dos shampoos que também só tem anfótero na composição, sem nenhum outro agente de limpeza ali em conjunto na composição. Eu acho que sozinho ele já limpa bem nos shampoos low, que é onde ele está em mais concentração, no caso, e ele não deixa o cabelo embaraçar. É isso que eu mais noto aí nos shampoos que só tem anfótero na composição, tá? A diferença do anfótero que está no seu shampoo low e que está no seu co-wash é a concentração desse anfótero. No co-wash, geralmente, o pH é outro, tá? E ele vai estar em menos quantidade do que ele estaria num shampoo, que já tem outro tipo de pH e que geralmente não vai ter tantos ativos hidratantes para dar essa quebrada aí no agente de limpeza. O anfótero mais comum, mais conhecido por nós aí na indústria é a cocomidopropilbitaína. Então, você pode procurar por ela nos co-washes, que geralmente vai ser ela que vai estar ali, tá? Existem outros anfóteros que eu vou deixar a lista aqui embaixo no box de descrições para vocês, mas a cocomidopropilbitaína é a mais comum e é a que eu vejo em 95% dos produtos de limpeza para a Noilopu do mercado. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido aí o que são os anfóteros que têm esclarecido essa dúvida de vocês. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, comentar aqui embaixo o que você achou e compartilhar nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, nos seus grupos do Facebook, porque isso ajuda muito no crescimento do canal, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!